Olá meninas e meninos, iniciando mais um videozinho para o canal. E no vídeo de hoje, gente, eu estava ali organizando um armarinho que eu guardo as minhas sobras e me deparei, olha o tanto de sobra que tem. Eu estava querendo pegar um rony fechadinho e falei, não, vou fazer um desafio aqui para mim. Nessa semana eu estava fazendo várias pecinhas com todas essas sobras de barbante. E como aqui essas sobras de barbante, gente, eu vou fazer uma ação de venda, uma ação de venda gastando o menos possível. Então, vou utilizar todas as sobras que eu tenho aqui em casa. Essa aqui, gente, é só um pouquinho das sobras que eu tenho. Ainda não peguei tudo, porque senão ia ficar muita coisa aqui na minha mesa. Te aconselho aí a estar se inspirando, se animando, juntando as suas sobrinhas para estar fazendo aqui vários trabalhinhos que eu vou mostrar para vocês ao decorrer aqui dos vídeos. E essa ação, gente, de venda, eu vou estar lucrando bastante. Por quê? Porque todas essas sobrinhas que eu tenho aqui já foram pagas aí em outros trabalhos. Como eu já paguei aqui pelo material nos meses passados, então já está tudo pago. Então, eu vou lucrar aí 100%. Não vou ter gasto aí, não vou ter gasto com essa ação de venda. Então, gente, a grande, grande sacada aqui é que você vai trabalhar com o que você tem em casa. Você não vai comprar nadinho, você vai utilizar. Sabe aquela linha que você tem em casa há muito, muito tempo, gente? Tem isso aqui, ó, há mais de quatro anos, essa linha Anne aqui, e agora está com preço super caro. Na época, eu acho que eu paguei, eu não me lembro certinho quantos que eu paguei. Então, dá para fazer barradinho em paninho de prato, dá para fazer um chaveirinho lindo que tem aqui passo a passo no canal. Vou deixar depois na descrição. Então, vamos utilizar realmente tudo que a gente tem em casa, assim a gente poder estar comprando material novo. E a ideia aqui dessa ação de venda que eu vou estar fazendo, gente, são peças únicas que você vai estar produzindo aí com as suas sobras. Ideia para vocês aí, gente, dá para a gente montar muita coisa aí com as suas sobras de barbante. O que a gente vai estar fazendo aqui com essa sobra, a gente vai gastar o menos possível para produzir a sua peça aí de crochê. Ideias que eu vou estar te dando aqui ao decorrer dos vídeos, que eu vou mostrar aqui para você, para te animar aí em casa. Eu quero montar alguns kits de porta-pano de prato, que eu estou sem. Também, ó, pezinho de porta. Puxa-saco. Tem várias videoaulas aqui no canal de puxa-saco super fácil. Também eu quero fazer o tapetinho com sobras de barbante de 20 reais. Então, gente, isso aqui que está aqui, ainda mais um pouquinho que eu tenho guardado, dá para produzir muita coisa. Você vai fazer essa ação de venda aí utilizando só com o que você já pagou. Então, assim você vai conseguir lucrar bastante. Aqui, gente, eu vou mostrar rapidinho para vocês, ó. Sobrinha de marrom. No fundo, gente, tem o bebê Gustavo, que está bem animadinho aqui. Tem esse verde... Acho que é um verde água. Olha que lindo. Aqui é um azulzinho, azul bebê. Também tem esse verde que eu tenho há muito, muito tempo. Pena que aí para vocês não mostra a cor real. Tenho bastante rosa. Tenho amarelo. Tenho esse rosa aqui que até tem bastantinho, ó. Tenho bastante fiozinho mescradinho desses aqui. Até não separei para estar colocando aqui. Essa corzinha aqui, ó. Essa corzinha neon. Também amarelinho com vermelho. Aqui é a linha Anne, que eu mostrei para vocês. Que eu acho que até vou fazer um chevereiro também. Barradinho em pano de prato. Porque tem gente que gosta também na linha de algodão. Aqui, ó. São várias sobrinhas mesmo. Na cor cru de número 8, de número 8. Esse fiozinho mescradinho. Olha que lindo, gente. Então, tem bastante desse salmão. Eu ainda não peguei, mas eu tenho bastante de salmão. Amarelo. Azuzinho. Lilás. E roxo. Então, gente. Olha, tem muita coisa que dá para produzir. Muita coisa com essas sobras de barbante. Ao decorrer aqui dos vídeos, eu vou estar mostrando para vocês. E também vou dar um recadinho que eu vou gravar, gente. A videoaula do último tapetinho que eu postei. Que é um tapetinho muito rápido e econômico. Então, se você quiser aprender, não perca os vídeos aí que vão vir. Que eu vou estar gravando ao decorrer aqui dos dias para vocês. E agora eu quero começar já a iniciar a minha produção aqui. Com as minhas sobres. Espero que você se anime aí em casa também. E se inspire aqui com o que eu vou estar produzindo ao decorrer aqui da minha semana. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo aí no seu coração. E vamos se animar aí com as sobrinhas de barbante. Tchau. Tchau.